Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântum. É um prazer receber aqui no nosso canal a TV Saúde Quântum, um programa semanal onde eu respondo perguntas sobre autodesenvolvimento, sobre saúde integral, autocura, física quântica, neurociência, epigenética. Então, se você tiver uma boa pergunta, deixa aí. Quem sabe eu responderei na próxima semana, tá? E tem uma pergunta muito interessante sobre um tema que eu sou apaixonado, que é o tema das células-tronco. A pergunta é do Ludger Rodrigues. Você fala que as células-tronco podem mudar no que elas quiserem e no rejuvenescimento elas também funcionam? Ludger, é o seguinte, as células-tronco revelam a inteligência incrível que tem o nosso corpo, não é? Então, eu venho pesquisando muito, estudando sobre as células-tronco porque elas podem ser, são células que estão na nossa coluna vertebral, em outras áreas do corpo, mas elas são células indiferenciadas que elas podem se transformar em qualquer célula no corpo. Então, elas podem curar, literalmente, qualquer coisa no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você leva um corte no seu braço, no seu dedo e alguma coisa, naquele momento, proteínas levam a informação para dentro das células e aquela informação chega nos genes e os genes mandam a informação para as células-tronco e diz, olha, manda lá células para cicatrizar esse ferimento. Então, quando nós estamos saudáveis, saudáveis é uma palavra bem ampla, porque a saúde não é só a saúde no nível físico, não é? Então, a saúde tem a ver com o nível físico, o nível material, dos alimentos que a gente está comendo, da importância de você comer produtos sem agrotóxicos, sem agrotóxicos, produtos naturais, cultivados organicamente, agroecologicamente, para não estar colocando veneno no seu corpo todo dia, não é? E, sobretudo, também os seus pensamentos, os seus sentimentos e emoções, não é? E a dimensão espiritual, ou seja, as leis do mundo invisível que regem as nossas vidas. Então, quando a gente está nesse estado de alinhamento, não é? Quando a gente está num estado de auto-equilíbrio, não é? Elas atuam normalmente. O nosso sistema imunológico tem uma sabedoria incrível, não é? Se você pegar um sarampo, por exemplo, se você tiver sarampo, o sistema imunológico vai lá e já organiza, prepara, ele mapeia aquele vírus, não é? Ele cria, e aí ele cria anticorpos, não é? Ele cria ali uma memória para dizer, olha, esse pessoal não vai entrar de novo aqui, não é? E aí, quando você contrair pela segunda vez o vírus do sarampo, o que vai acontecer? Ele não vai acontecer nada, porque o seu corpo já vai lhe defender. Então, é uma inteligência soberba, não é? Só que, para isso, você tem que estar numa comunicação interna favorável, não é? Então, o que os estudos científicos mostram é que as células-tronca estão disponíveis a cada momento para resolver o que precisa ser resolvido. O nosso sistema imunológico, as chamadas, em inglês, natural killers, que são as células assassinas naturais, assassina de quê? De alguma coisa que invada o nosso corpo, que não seja coisa boa. As células cancerígenas, não é? E aí, quando você está fragilizado, você pode exatamente ficar com o seu terreno biológico frágil e aí ser suscetível a vírus de gripes, enfim, vírus de outras doenças ou bactérias, não é? E aí, quando você está com o seu sistema imune pronto, não é? Você está nessa comunicação eficaz com você mesmo, não é? Você está vivendo, acessando os seus recursos internos, você tem paz interior, não é? Você não está suscetível às emoções negativas, à raiva, ao ódio, ao ressentimento. O que é que acontece? As células-tronco vão estar disponíveis para você 24 horas. Não tem célula cancerígena que suporte o nosso sistema imune quando você está saudável. Então, isso é o que a ciência está trazendo. E as células-tronco, assim como o nosso sistema imune, eles podem ser ativados a partir de processos de meditação. Você falou sobre rejuvenescimento. Sobre o rejuvenescimento, sim, o rejuvenescimento também é possível. Porque, na verdade, o rejuvenescimento tem a ver com você ativar uma genética, uma expressão genética, acordar os genes associados a um estado anterior, um estado de saúde, um estado de comportamento onde você era mais jovem. Isso é possível. A psicóloga Ellen Langer, de Harvard, fez uma experiência com pessoas bem idosas e direcionou para que elas se comportassem como se estivessem pelo menos 22 anos atrás. Criou um ambiente onde as pessoas conviviam com músicas daquela época, vendo filmes daquela época, jornais daquela época, se vestindo daquela época. Então, o que aconteceu? Ela criou, induziu no cérebro das pessoas a química do rejuvenescimento. E aí, o que aconteceu? Aí você leva o corpo a emanar essa frequência. Emocionalmente, ele se comporta como se estivesse no passado, mas num passado ligado a uma coisa positiva, a juventude. E aí ele traz, manda essa informação através da corrente sanguínea, das moléculas da emoção, e aí você vai ativar uma genética, uma expressão genética mais saudável. Então, ele mostrou que as pessoas, cognitivamente, tiveram um despertar cognitivo 67% acima de quando elas entraram para fazer essas experiências. Olha só que coisa extraordinária. Só que elas aumentaram de tamanho, porque a pessoa é idosa, ela tende a ficar meio encurvada, elas superaram dores articulares. Ou seja, elas literalmente rejuvenesceram. Então, isso é possível, sim, através desse acesso, dessa memória inteligente. Então, a cada momento a gente pode, daí esses conhecimentos científicos que eu venho divulgando, ele tem esse potencial de nos transformar, o potencial de nos autocurar, o potencial de nos empoderar. Então, se conecte a esse manancial, mas lembre-se, se você estiver com raiva, você vai bloquear o lobo frontal e a informação não chega nas células-tronco e o seu sistema imune vai ficar mais fraco. Então, é importante que você limpe-se das emoções negativas, ou seja, se reestruture, faça uma análise das crenças limitantes que também estão bloqueando a sua criatividade e sua potencialidade, porque não adianta você querer se comunicar com as células-tronco, com o seu sistema imune, se você está aí em um ambiente da raiva, da negatividade, da pequenez, pensando pequeno, da baixa autoestima. Então, isso não vai funcionar. Então, não é só pensar. Você tem que pensar e tem que sentir. Então, você tem que estruturar uma nova identidade, um novo eu, para que você possa projetar, na realidade, uma nova perspectiva. Se você está querendo ter mais juventude, expressar o seu corpo seja mais jovem, você tem que, primeiro, ficar mais jovem interiormente. Então, é esse o conhecimento que a gente está trazendo. É um conhecimento realmente poderoso, que leva as pessoas a se reconectarem com essa magia que nós já trazemos, essa imensa tecnologia extraordinária que está sendo revelada pelos conhecimentos integrados da física moderna, da física quântica e relativística, neurociência e epigenética, para que você possa se conectar ao seu imenso potencial de autocura e de transformação. Se você gostou, deixa aí, curta, compartilhe esse vídeo, indique o nosso canal para mais pessoas, para que as pessoas possam acessar e deixe a sua pergunta. Lembrando que, dia 20, 21 e 22 de outubro, temos o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. São as últimas inscrições, ainda dá tempo de você se inscrever. Será um ambiente extremamente enriquecido, três dias de uma imersão poderosa, atendimentos, terapeutas gratuitos. E a gente vai poder se encontrar lá para trocar ideias e você beber diretamente da fonte de grandes pesquisadores, cientistas, médicos, terapeutas do Brasil e do mundo. Um grande abraço, aguardo você no simpósio. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos e conheça webs. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos Você quer saber mais sobre este e outros assuntos